E hoje pessoal é um dia bastante esperado aqui no Lisote. Hoje é 31, uma maravilhosa noite. Estamos aqui na loja Lisote em Batatais, onde acontece daqui a pouquinho, Eduardo, o grande sorteio de uma moto zero quilômetro. Pois é, Rodrigo, uma moto zero quilômetro para os nossos clientes que acreditaram na campanha, que compraram na loja, ganharam o seu cupom preencheiro, colocaram na urna, agora é torcer os dedos porque o prêmio já vai sair. Quantos dias de promoção, Eduardo? Foram três meses de promoção. Começou em março, o verão de piso e revestimentos tradicional, campanha do Lisote. E terminando hoje com chave de ouro, dia 31. Essa é uma parceria com o GECOM. Hoje o sorteio acontece de 12 motos na rede, né? Exatamente. São 12 motos, uma por loja, uma por cidade. E ao mesmo tempo essas motos serão sorteadas, simultaneamente, aqui em Batatais, no Lisote e outras cidades com as suas lojas do GECOM. É uma campanha, as redes de lojas de matéria de construção, como o GECOM, dão essa possibilidade a nós. Que nós juntamos as forças para poder negociar melhor com os fornecedores, conseguir preços mais competitivos e conseguir prêmios também junto à indústria para os nossos clientes. Os fogos já estão anunciando porque daqui a pouquinho tem sorteio. Exatamente. Daqui a pouco aí, vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Já estamos na expectativa. Quem é que vai levar essa moto show aqui, ó? Uma CGFAN 125 e um presentaço do Lisote para você nessa noite de 31 para fechar com chave de ouro o mês de maio. Quem vai tirar? Que é o garotinho? Lionel. 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 Você terá responsabilidade, Lionel. Lionel, vamos lá. Lionel, por favor. Lionel, as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, pode chegar. Lionel vai nos ajudar a realizar o sorteio. Boa sorte para você que está aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. O tio, Rodrigo. Ah, moleque. Será que será que será? Ok, Lionel, por favor. Faça a auditoria, depois vai passar pelo Brian. Tem que preencher corretamente o cupom, né? Tudo certo. Está todo mundo aí na expectativa, né? Vai ter que jogar uma moto zero, bala hoje. Tudo certo? Ok? Você quer anunciar o nome, por favor? Olha, é Hélio Vendorque, alguma coisa assim. Hélio Vendorque, então. Hélio Vendorque. Arthur Scatena, do Jardim São José, é de Batataes, o 3662, 40, mais dois números. Então, foi o Hélio quem ganhou uma moto zero quilômetro do Unisorte. Deixa eu mostrar aqui o que o Paul, para você que está aí acompanhando pela internet. Uma palavrinha aqui com o Brian. Brian, por favor, foi uma campanha de sucesso. Essa campanha que, neste exato momento, a Rede GECOM sorteia 12 motos ao mesmo tempo, né? Com certeza foi. A gente poder atender a quantidade de clientes que decidiram a gente, valorizando o nosso trabalho. Além de tudo, poder dar um presente para eles. Poder compartilhar não só os sonhos da casa própria, como por meio dos carros, dos automóveis, dos motos. Então, a gente ficou muito feliz em poder ter as pessoas ao nosso lado. A facilidade, a facilidade, a bateria. A gente espera que se estivesse tendo por muitos anos. Em tempos como este, que nós estamos vivendo uma moto, cai muito bem, né? Qualquer tempo é bom, né? Mas agora, realmente, é sem dúvida melhor, porque é um momento que a gente não está precisando, né? Todo mundo... Já com uma moto, um automóvel, qualquer coisa do tipo assim, a gente é presente, a gente acessa um futuro de todos. Mas no momento que a gente está vivendo, a gente tem que visualizar bastante. Mas no momento que a gente está vivendo, a gente tem que visualizar muito essa. Legal. Visote, tudo o que você precisa, com o menor preço. Certo. Obrigado a todos. Mais um incrível sorteio, mais uma promoção. Visote, boa noite. Boa noite.